Não me lembram de você, não é calma Eu não me lembro, não me lembro Deus, eu já te vi Na salsa ardente Deus, eu também te vi No vento Deus, eu já te vi Na torna de fogo Deus, eu também te vi Na nuvem Mas hoje eu vim aqui Pra te ser pra ti Não me deixe sumir Senhor Mostra-me a glória Senhor Mostra-me a glória Senhor Filho Filho Tu se posiciona Na venta daquela rocha Na venta daquela rocha E celebra-me a glória E celebra-me a glória Na tua saúde Eu derramo glória Na tua casa Eu derramo glória Na tua família Eu derramo glória E celebra-me a 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 glória A minha glória Fez o nasce a mim A minha glória Fez o mundo cair A minha glória A minha glória Acompanhou o meu povo A minha glória Fez o leão fugir A minha glória Te abraça agora A minha glória Te cura agora A minha glória A minha glória Te partiza agora A minha glória Te sustenta agora A minha glória Faz o chão do meu A minha glória Faz o mundo reviver A minha glória Faz o inferno avalar Esse aqui foi para me apresentar Oh, 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 oh Que celebra-me a glória Que celebra-me a glória E celebra-me a glória E celebra-me a glória E celebra-me a glória A minha glória Faça-me Essa enfermidade Não vai suportar Porque a minha graça Vai te abraçar Ela vai te curar Ela vai te cobrar Gançando a minha graça Que celebra-me a glória A minha glória Que celebra-me a glória A minha glória comportou o meu povo A minha glória vai ser um bom dia A minha glória te abençoe 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 Eu sei a minha glória Obrigado.